Dicas de filme de ação. Eu confesso que gosto demais. E recentemente a Netflix lançou o filme Interceptor. E pelo jeito, não sou só eu que gosto de filmes de ação não. O filme Rápido Rápido atingiu o top 1 dos mais assistidos. Mas, será que o filme é bom mesmo? Por que será que a crítica especializada está detonando o filme? É isso que a gente vai conversar um pouquinho mais no vídeo de hoje. Para você saber se é um filme top para você colocar na sua lista ou não. Mas, primeiro a gente vai chamar a nossa vida. Então, salta a vinheta! Olá meus amigos do canal Série em Série. Eu sou o Vinícius Saboia. E hoje a gente traz de dica o filme Interceptor, da Netflix. E se você também é fã de filmes de ação, você está no canal certo. E se é novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente traz dicas tops de séries e filmes para você colocar aí na sua lista. Ou vai ficar de fora dessa. Não esquece de deixar logo o like aqui nesse vídeo para engajar bastante. Mas hoje a gente vai falar de Interceptor. Vamos começar falando de sinopse. Em Interceptor, 16 mísseis são lançados contra os Estados Unidos em um ataque terrorista. E esses ataques, eles são coordenados com outros ataques que são simultâneos às estações que são interceptadoras de mísseis. Ou seja, aquelas estações, aquelas bases que protegem os Estados Unidos de serem atingidos. Só que em uma dessas bases está uma capitã do exército que não vai entregar de bandeja a estação para que os terroristas possam atacar os Estados Unidos. E ela vai ser forçada a entrar no seu limite para conseguir proteger milhões de pessoas que podem ser atingidas por esses mísseis. Um filme que teria de tudo para ser um grande sucesso, tem história e trama para isso, para ser um grande sucesso, mas que não conseguiu atingir tanta popularidade. E aí a gente está falando tanto de crítica quanto do próprio público. O filme até começa com bastante ação. E ele brinca com algo em relação à forma como traz a história que agrada a muitas pessoas, inclusive a mim. Ele brinca o tempo inteiro com tempos. Ou seja, os vilões e a mocinha têm tempos específicos para conseguir realizar as defesas e os ataques. Ou seja, tudo tem que ser muito coordenado, que te causa apreensão a todo momento, já que o tempo vai correndo de forma regressiva e de encontro com a defesa ou com o ataque ali que está tentando realizar as ações. Ou seja, tudo isso seria uma grande forma, uma fórmula perfeita para fazer com que o filme desse certo. E por conta desse esqueleto, dessa forma de querer contar essas ações, essas histórias, o filme acaba até trazendo bastante apreensão para a gente ali em determinados momentos. Mas o que acontece é que esses momentos de ação acabam deixando a desejar. Muito! Principalmente por conta, inclusive, das motivações que o vilão tem ali em querer realizar esse ataque terrorista, em querer invadir a base. As motivações realmente são muito fracas e, para mim, não colou. Como ponto positivo, a gente tem que, assim como o Rambo tem uma pessoa que luta o tempo inteiro para salvar o seu país de forma guerrilha, aqui nesse filme a gente tem um Rambo, mas de forma feminina. E aí isso fica de ponto muito positivo, porque traz o poder e a força que as mulheres têm que ter dentro das forças armadas e por que não? Porque forças armadas é somente lugar de homem. Além disso, traz um tema muito forte em relação a esse machismo, inclusive, dentro das forças armadas. O quanto que ela sofre ali dentro. Não vou entrar em spoiler para não trazer para vocês o que realmente acontece, mas ela, como mulher, sofre muito na mão de determinados homens. E aí, seja por conta de poder e hierarquia, ou até mesmo desse machismo. Só que aí também, não somente por conta de ser uma mulher, até porque Missão Impossível também tem um homem ali, tem o Tom Cruise de frente ali, tem muitas cenas mentirosas. Esse é um filme que traz muita cena mentirosa, mas é aquele mentiroso, realmente, de tirar o fôlego da gente e da gente fazer. Tem certeza que eu vou acreditar nisso que eles estão trazendo para mim? Realmente, cenas que deixam bastante a desejar, por a gente saber que não tem como, não tem condição de acontecer daquele jeito. E o filme, que traz ali o grande Chris Hemsworth como sendo o idealizador da história ali, o grande produtor dessa história, realmente ainda tem mais um ponto que deixa a desejar. A falta de uma reviravolta ali, principalmente no final do filme. Você, até por conta da forma como ele se desenrola, a ação, momentos de altos e baixos em relação ao ritmo dessa história, mas quando chega no final, você realmente anseia para que uma reviravolta aconteça. Um plot twist que realmente vai mudar toda aquela história. E isso não acontece. Isso acaba frustrando também um pouco em relação ao que a gente esperaria dessa história em si. E ela não acontece. Então o filme segue muito linear em muitos momentos, quando a gente imagina que vai acontecer a reviravolta que tem. É até muito fraca para o que seria. E mais uma que não colou muito. E são por todos esses pontos que Interceptor recebe uma avaliação 3 estrelas. Um filme que não é o melhor dos mundos. Não é o melhor filme que existe do ano. Mas também não chega a ser o pior filme do ano, como está sendo trazido aí pela crítica. Mas é um filme que traz esse problema em relação à história em si, ao vilão. Tem boas atuações ali no meio que fazem com que a ação aconteça de forma legal. Tem muita mentira dentro dessa história. Mas isso também a gente já aguarda em filmes de ação que existam. Mas é um filme que no todo fica bem mediano aí em relação ao que o Chris Hemsworth quer trazer para a gente. Mas agora eu quero ouvir você. O que você achou do filme? Já assistiu ou não assistiu? Essa é uma dica que realmente faz sentido você colocar na sua lista. Por que a crítica está caindo tanto de pau em cima do filme? Seria somente por conta dessas cenas de ação? As ações que deixam a desejar? A história em si que falta alguma coisa ainda ali? Comenta aqui para a gente todas as suas percepções. Tudo que você tem a respeito dessa história. Ou se ela é realmente uma história que você gostaria de assistir. Pagar para ver, para ver se realmente vale a pena. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo que é muito importante para engajar. Para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Sérios em Série. E se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente tem trazido dicas tops de séries e filmes para você colocar aí na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!